Oi galera, hoje eu tô aqui na minha escola Vestidae para a apertura do projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiro ele nasce aonde? No seu coração. E aí você fica com esse sonho, não é quinto ano, não é verdade? Não é quarto ano? Dentro do coração e depois esse sonho ele vira realidade. Você alcança aquilo que você está querendo. E hoje vocês vão ver de forma bem assim simples e bonita as crianças da turma da professora Guiomar apresentar para vocês entenderem o que será o nosso projeto. E dentro da sala de vocês, vocês vão trabalhar um projeto didático. Esse projeto que nós vamos mostrar para vocês aqui é o nosso projeto maior. E essas peças aqui, o que isso aqui parece? Alguém sabe? Parece o que? Parece um lego, não parece? Quando você brinca de lego, você não encaixa uma peça na outra? Não é verdade? E forma o que você quiser. Assim também é o nosso projeto institucional. Cada um daquelas pecinhas ali, significa e simboliza vocês, o pessoal da cozinha, o pessoal da secretaria, os professores, os monitores, todos nós. A gestão da escola faz parte daquele bloco ali. Por quê? Juntando todos, nós faremos diferença, é verdade? E vamos chegar a um resultado que nós queremos. Tudo bem assim? Deu para entender? Então, toda vez que falar gestando o sonho, alcançando metas, vocês vão lembrar do lego. Tá bom? Da junção do lego e da montagem de um lego. Somos todos as peças principais desse lego. Tá bom? Então vamos ver essa apresentação bonita aqui. Como é esse projeto? Qual é o que você entendeu desse projeto? Por exemplo, o lego. Por exemplo, ele alcança nossos sonhos e a gente consegue alcançar e a gente não pode desistir dele. E aí eu quero se segundar e para ele eu tenho que recetar as minhas metas para se segundar. Eu tenho que estudar. É isso aí, gente. Então, temos um sonho, nós temos que traçar metas e alcançar. E o Lourenço tem bombeiro. Então, para ser bombeiro, ele precisa estudar. Muito bom. Parabéns, Lourenço. Olha só, agora nossas crianças irão representar cada segmento da nossa escola. Porque para que a nossa escola se desenvolva, ela precisa de todos nós. As crianças, Calão e Marcos Vinícius, elas irão representar os ASPs da nossa escola. Isso aí. Agora, o Pedro, ele e a Valentina vai representar os nossos monitores. Todos nós somos nessas fundamentais e a nossa escola não se desenvolve se faltar uma pecinha. Por isso, todos somos importantes. Os intérpretes de Libras, o João e uma pessoa juntos vão representar. Os intérpretes de Libras chegaram esse ano, cabreiro, está na nossa escola, tem uns dois desse ano. Agora, o pessoal da Secretaria, que nos ajudam lá no Senhor, é o Matheus e o Matheus Felipe e o Júlia. Os professores, que a escola definem os professores. A Maria da Vieta e o Júlia. A Maria da Vieta e a Vieta aqui. A Maria da Vieta e a Vieta e a Vieta. Fazem parte da nossa escola. Por isso, é muito importante trabalharmos juntos e termos união. Igualzinho, o Lego, cada pecinha, a pedida da outra, que nós possamos completar a vieta maior. Agora, representando a nossa diretora e vice-diretora, é o James e o Pedro e o Vieta. Gente, a nossa escola está de pé, porque ela precisa de todos nós. Toda pecinha é fundamental. Mesmo que uma hora balance para um lado, balance para o outro. Mas, no final, se todos nós estivermos juntos, pela mesma causa, a nossa escola permanece de pé e tudo vai bem. Agora, representando as nossas crianças. Que quem somos nós? Quem é a escola sem as crianças? Todo o segundo ano C vem representando as nossas crianças. Os estudantes da escola municipal Elvés e o Dai. A turma do segundo ano C irá cantar uma música. Depende de nós. Depende de cada um de nós para que o nosso projeto seja alcançado. Depende de cada um de nós para que o professor Patrick. Vamos, a segunda um ano C, vamos arrasar na música. Depende de nós. Depende de cada um 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 de nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que é importante a participação de todos Tá bom? Então gostaria de agradecer todos os envolvidos Ficou muito bom, Guilherme Acho que nós conseguimos passar a mensagem Do que será o nosso projeto Nosso projeto será esse aqui Essa torre que é a nossa escola As peças principais Somos todos nós Porque às vezes a gente acha que a peça principal É a diretora, não é não O diretor não faz nada sozinho, não Todos nós juntos Vamos conseguir chegar aí ao final do ano E a escola vai estar, ó De pé, tá bom? Muito obrigada mesmo Obrigada aos ministros da TV Por esse apoio, tá bom? Por toda essa participação E vamos ter uma semana abençoada Amém? É isso, galera Tá posto, tchau Tchau